Transcrição e Legendas Pedro Negri A Fox reconfigurou completamente o seu calendário de estreias E ela fez o que? Ela adiou mais uma vez o filme do X-Men Fênix Negra E anunciou que vai lançar um filme nesse ano do Dreadpool Mais um filme em 21 de dezembro de 2018 E essa informação foi dada pelo Hollywood Reporter Aí você fala assim Ah Luan, tá bom, ótimo, maravilhoso, vou ver o Dreadpool de novo Só que tem um grande problema Porque tá circulando os rumores por aí Que esse filme vai ser para todas as idades Ou seja, não vai ser aquele filme com conteúdo forte que o Dreadpool teve O ator que interpreta o Dreadpool, Rino Reynolds Comentou brincando com a notícia Sugerindo que o tom da aventura Que o anti-herói Dreadpool aparecesse com uma toca do Papai Noel Contando história para o Fred Savenge Em uma referência à participação do ator em A Princesa Prometida Olha só essa foto aí É ele como que seria No caso, né Ele zoando o ator falando isso Lá no Twitter Ficaria bizarro e muito zoeira e muito engraçado Mas infantil Eu acredito que isso seja uma estratégia da Marvel, né Porque a Fox vai migrar agora, né Para a Marvel Então eu acho que eles estão tentando ver Como que vai ser a recepção do público Se esse filme for infantil Eu acredito de verdade que tem a dedo da Disney nisso Então deve ser por isso que está acontecendo Dois filmes do Dreadpool no mesmo ano Então é isso, galera Essa foi a notícia relâmpago de hoje Até mais Fui!